Olá pessoal, eu sou a Nathalie e sejam bem-vindos a mais um Fnatic. Se você já assistiu meu primeiro vídeo aqui no canal, sabe que as Meninas Por Poderosas foram uma grandissíssima influência na minha infância. Então imagina só quando eu descobri que elas iam voltar esse ano com uma nova série, com episódios novos, uma temporada nova, tudo novo. Fiquei muito feliz. Fiquei mais feliz ainda quando eu vi que tava ficando tudo incrível, começando principalmente pela divulgação e pelo marketing. Tiveram três coisas em especial que eu achei bem bacanas, que divulgaram esse retorno das Meninas Por Poderosas aqui no Brasil. Tirando cartazes e pôsteres em transporte público, essas coisas, que foi primeiro uma playlist que o Cartoon Network criou no Spotify. Três playlists, na verdade. Uma pra cada Meninas Por Poderosa. As playlists refletem as suas personalidades. Então a da Florzinha tem muitas cantoras femininas fortes. A da Docinho tem bastante rock, hardcore, essas coisas. E a da Lindinha tem muita música pop e bem chiclete, aquelas músicas mais fofinhas, assim. Segunda coisa que eu vi foi um evento fechado que teve, de que pra imprensa, algumas blogueiras que eu acompanho foram nesse evento. Então vocês estão vendo agora algumas fotos do Instagram da Carol Moreira e da Mari Moon. Olha só essas comidinhas coloridas que fofas. E a terceira e mais legal de todas, que vocês devem ter visto por aí pelas redes sociais, que era o site interativo powerpuffyourself.com, em que você podia criar a sua própria Menina Super Poderosa. Eu quase chorei quando eu vi isso, sério. Essa foi a que eu fiz, inspirada em mim, quando eu tava com o cabelo bem, bem roxo. E ficou tão lindo! Bom, mas depois de muito tempo de espera, chegou finalmente o dia da estreia, que foi dia 4 de abril. As Meninas Super Poderosas tá passando, como sempre, no Cartoon Network, todos os dias às 7h30 da noite. E adivinha só quem não consegue chegar a tempo do trabalho pra assistir. Sim, infelizmente os tempos mudaram e eu não tenho mais todo o tempo livre do mundo pra poder ficar em casa, assistindo desenho na TV. Mas eu dei meu jeito e eu consegui assistir todos os episódios juntos, em inglês mesmo, o que foi bem interessante porque eu assisti o desenho na minha vida toda dublado, né? E também por outros aspectos que eu vou explicar pra vocês mais pra frente. Depois eu consegui assistir o primeiro episódio só em português, e foi interessante pra fazer um comparativo. Então no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês as minhas primeiras impressões dessa nova temporada das Meninas Super Poderosas, baseado nos 6 primeiros episódios, e o que tem de diferente nessa temporada. Bom, a primeira coisa que você nota de diferente é, obviamente, a abertura. Digam adeus àquela musiquinha que a gente conhecia, e abram seu coração para um rock bem divertido e alegre, com uma arte toda em preto e branco, lembrando grafites, assim, com destaque pras cores de cada uma das meninas. Eu achei que tá bem moderno, tá? Interessante, tá legal, tá divertido. E o logo delas também mudou. Ele tá mais arredondado e também tem mais de uma cor, antes era tudo igual. Outra diferença na abertura é que agora tem uma letra na música, que também tá super divertida, tá bem engraçadinha, tá bem legal. Mas teve gente que não ficou tão feliz assim, justamente por ter a letra da música agora. Teve uma coisa muito importante que a gente tava bem acostumado, que mudou na tradução pro português. Os ingredientes que criam as meninas não são mais açúcar, tempero e tudo que é de bom. Agora são açúcar, tempero e tudo de maneiro. Açúcar, tempero e tudo de maneiro. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar a menininha perfeita. Muito provavelmente eles precisaram trocar pra poder rimar na hora da letra da música, na versão estendida da abertura. Sinceramente, não me incomodou, eu acho que tudo casou, não mudou completamente o sentido, tá combinando com tudo, então, pra mim, está ok. Mas teve uma questão de tradução pro português que eu reparei, que eu achei interessante comentar aqui. Tem uma frase na música que fala Who's got the power? We got the power. Que, traduzindo literalmente, seria Quem tem o poder? Nós temos o poder. Essa segunda frase, We got the power, me lembrou muito o termo girl power. Então, quando elas falam nós temos o poder, a sensação que me passou é que elas não estão falando que elas têm o poder, mas que nós, mulheres e meninas, todas nós temos o poder. Então, eu achei que ficou muito legal e, não sei, traz a gente um pouco mais pra dentro da história. Mas, na tradução pro português, ficou como Quem é poderosa, somos poderosas. E aí, ouvindo isso, pra mim, elas estão realmente falando delas. Que elas são as poderosas porque elas são as meninas poderosas. Então, eu achei que, em inglês, ficou um pouco mais amplo pro público. Mas eu amei a música em português, gente. Entendam que isso aqui não é uma crítica à tradução em português. Eu entendo que é super importante, até porque, né, gente, pra que ter legenda em desenho animado. Mas é só uma curiosidade, uma observação de como as nossas línguas são diferentes, né? E que uma tradução acaba mudando um pouquinho o sentido da frase. Bom, indo pro episódio em si, a gente nota que o traço do desenho tá diferente. E também, graças à qualidade da imagem de hoje em dia, as cores são muito mais vivas e muito mais bonitas. Tá tudo muito lindo. Eu pensei que o traço mais fino fosse me incomodar, mas dá pra se acostumar bem rápido. Até porque, pelas cores estarem mais vivas agora, e a mudança do traço, os movimentos delas, as expressões, tá tudo mais fluído e mais expressivo. Então, acho que foi um ponto super positivo nessa nova temporada. Outra questão super presente é que a história tá mais modernizada. Então, a gente vê que tá mais voltada pro século XXI. Eu já tinha visto algumas prévias no YouTube, divulgadas pelo próprio Cartoon Network, e em uma delas, a lindinha tem um vlog de beleza, só pra vocês terem uma ideia. É muito engraçadinho. Mas nesses primeiros seis episódios, a gente vê que elas têm agora celulares, o que eu não concordo para crianças pequenas de verdade, mas é bem engraçado ver elas com smartphones agora. Não tem mais o telefonezinho fixo que o prefeito liga pra elas, elas atendem pelo smartphone delas. O jeito delas de falar também, eu acho que mudou um pouco, tá mais atual, tá mais rápido, tem bastante gíria. Tem até uma competição de rap entre duas delas, é bem engraçado. E a gente vê de novo que muitas das piadas funcionam para o público americano, né? Todas elas fazem mais sentido em inglês. O que dá bastante trabalho, provavelmente, pra galera que vai traduzir pro português depois. Provavelmente isso sempre aconteceu, né? Desde o desenho clássico, mas como naquela época a gente... Eu não tinha, e provavelmente muita gente não tinha acesso ao desenho em inglês, a gente não tinha essa comparação, né? Por sinal, nessa nova temporada, tanto as dubladoras americanas, quanto as brasileiras mudaram. E falando em dublagem, nesses primeiros seis episódios, o narrador que participa da história, que geralmente todo episódio começa com a cidade de Townsville, não teve nesses episódios, ele participou bem menos do que antes. Então, talvez isso seja algo que eles tenham cortado mesmo nessa nova temporada. Tem um elemento novo que não apareceu nos episódios ainda, mas que tem nos trailers, nas prévias, é que as meninas parecem ter um poder novo. Quando você olha assim, lembra um pouco o poder do Lanterna Verde. Parece que elas têm agora essa habilidade de conjurar objetos, meio que através de uma aura delas. Parece bem legal. Tô bem curiosa pra ver como que esse negócio vai funcionar. Voltando um pouquinho pra questão estética do desenho, percebi muitas semelhanças com outro desenho do Cartoon, que é o Hora de Aventura. Eu conheço bem pouco do Hora de Aventura, mas eu notei algumas coisas semelhantes na edição. A questão do traço novo, mais fino e das cores, tá bem similar com a estética do Hora de Aventura. Tem momentos que os personagens têm expressões mais exageradas, que não era tão comum assim no desenho antigo, e que é bem a cara do Hora de Aventura. E o episódio específico tem uma trama toda que é bem brisada, bem LSD, assim, me lembrou bastante. Então, talvez isso seja uma coisa que o Cartoon Network tenha solicitado pro pessoal da nova temporada, que ficasse uma estética parecida com a Hora de Aventura, que é um desenho que é tão popular e que dá tão certo. Então, agora vocês devem estar se perguntando, nossa, mas mudou tudo? Não, fiquem tranquilos que o mais importante, que é a essência dos personagens, tá lá. A personalidade das meninas parece um pouco mais aflorada nessa nova temporada, mas todas elas é a mesma lindinha, a mesma docinha, a mesma florzinha que a gente conhece. Assim como outros personagens, como o professor Macaco Louco, o professor Akini, todos eles estão lá, tá tudo normal, só tá um pouco atualizado mesmo. Eu só tô muito curiosa pra ver o ele. Até esse sexto episódio que eu assisti, o ele não apareceu ainda, eu estou bem ansiosa. No geral, essa nova temporada me fez muito feliz, não só pela nostalgia de vê-la de novo, mas por ter modernizado ela sem ter forçado essa questão, tipo, ai, agora elas são as meninas adolescentes. Não, são as meninas normais. A gente nota um flerte, assim, com pré-adolescência, tem alguns elementos novos, mas a inocência e os elementos delas serem crianças estão lá, porque pra mim é isso que faz a história funcionar tão bem. Mas agora tem toda essa questão delas terem celulares, elas são apaixonadas por uma boyband e tal, mas não obrigaram elas a crescer. Elas continuam com as mesmas personalidades e com aquele mesmo clima de criancinhas. Bom, é isso, gente, essas foram as minhas impressões. Se você estava com saudade também das Meninas For Poderosas e quer conhecer a sua nova série, está passando todo dia no Cartoon Network às sete e meia da noite. E se você já assistiu também, conta aqui nos comentários o que você achou, quais foram as suas impressões. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todos os novos vídeos. Já somos quase 800 inscritos aqui no canal, eu estou muito feliz. E quem sabe quando chegar a mil inscritos eu faço um novo sorteio aqui pra gente comemorar. Eu vejo vocês semana que vem então em mais um vídeo. Um beijo, tchau!